Ai que frio Vai tu, oxe Olha lá, a Jana nem deixa eu respirar, já mandou o combi Bora Espera aí Jana, não começa, aquilo lá vai entrar Meu Deus do céu Olha Luar, põe o perfil onde, não é? Como é que eu te vou chamar que perfil off? Mas eu acho que não dá na minha mãe Tem que estar onde? Acho eu Meu filho da pu... Eita porra Chamei Ai Oh boca menina Ela tá a ficar uma ruiva da vida Ela tá a ficar uma ruiva da vida Ele tá aí Ai Ah lá, é bom mesmo Ah Jana, eu quero meu presente Jana Campeonato por grana de construção credo, nosso senhor Mano, a gente havia de entrar num campeonato Nem que fosse pra zoar só A gente podia entrar Fazer o time Zoar o quê? É pra ganhar Zoar o quê? Campeonato? Oh menina É no forte e grosso A cabala Caralho Oh cabala Opa Oh Caralho Oh Apareceu aqui Oh filha da puta Caralho Rogério 19 minutos Os teus paus não são normais Vamos jogar Os teus paus não são normais São quatro acho eu Quero Tiago Nossa vai começar em 19 minutos um campeonato por grana sem construção Ah lá, falta um Lua Arruma aí Lua Vá-me entrar aí Tem que ser quatro Ah mas estás a falar de Fortnite Sim Ah de GTA é Ah não, de GTA não é pra zoar ou é pra ganhar ou não é Diz que não há membros Exatamente Ah lá mano É preciso ativar a autentificação de dois fatores para competir por prémios em dinheiro Veja os detalhes do evento Acaba em 19 minutos Ah Oh filha da puta Ah acaba em 19 minutos Essa puta Da Xuxa Não há membros suficientes Está pronto Jana Menina Bora, bora, vamos jogar então de Sapua Oh A cena de dois fatores é tipo para dar presentes Ah lá outro Ah lá Foi horrível mas ok Andar, andar, andar Ah não Mas não há membros é obrigatório Bora então Jana, vamos jogar normal Depois um dia desses a gente vê aí um campeonato para a gente jogar Ah minha dancinha aqui nova Ah minha dancinha aqui nova Alô ai que bonitinho alô ai Respaldo cagada, o que é isso respaldo? O que é que é o respaldo? Oh foda-se Oh foda-se Ah meu, a ver que eu devia até matar mas não Fiz arriscar a minha cara Espera aí Vai Vai Oh meu Deus do céu Espera Vai, conta Ei, como é que eu não salto aí? Mano, vai Tu tá com o berranto ou retardado? Vai O teu é que tem muito delay Olha lá Credo Uhum Só pedi pra ti Não vai falar pra planta aí, rapá Ah mamamó Vai dormir então, vai Vai dormir, vai, 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 vai Olha lá Ah Não sei o que O meu pai tá ali a reclamar Isso é a coisa que mais odeio é quando os meus pais começam a reclamar Dá vontade de espetar um soco na cara às vezes É não é? Eu te compreendo Mário Eu nada sou uma amada pessoa Puxa Puxa Salve Melvin Salve seu Melvin Ah Que bonitinho Que bonitinho Turbina 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 De helicópter De avião Barajana Pula Estraguei o que? Estraguei Estraguei Ainda foi atrasado Estraguei Eita porra A Jana passou na minha cabeça Menino A oiva vive reclamando-me com os filhos dela Talvez eles também têm mesmo vontade que você, Mari Quem é que disse? O Sobreme O Tiago, ele vai levar na cara Eu passo a vida a reclamar é com ele Ah, caralho, olha para o Rocket onde é que ele foi Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Foi em direção ao mar Já achei a minha arma linda e maravilhosa Espera aí, calma aí, deixa eu pegar aqui as coisas Aguenta ele Não sei Onde é que tu estás? Por que é que tu vais para casa, Lua? Estou terminando de limpar a minha casa para colar, tá bom Olha, o Tiago, limpa a casa, já viste o eu Já vais ter ajuda Oh, Jana Oh, Jana Oh, Jana, pega aí o outro E o cartão dele que eu... Ri... 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 Oh... Ah, qualquer coisa aí Eita porra O que é isso? Oxi Cuidado Aquele lá do... Que eu queria fazer teste Que decidiu inventar que me conhece a mim e o Kershane Ainda nem respondeu não? Eu vou dizer lá Se é para inventar desculpas Mais vale nem ter vindo para aqui Por isso não vai ter teste para você Sai do grupo, se faz favor Uhum Não, expulsa Nem manda nada, expulsa só Eu vou só dar mais algum tempo Uhum Vai, Jana, pega o cartão, Jana Rapida-o Se ele não... Eu expulso Eu sim, eu digo isso e depois expulso Se ele não... O meu pinto, Jana Pega o cartão, menina Se ele não responder, não Primeiro disse que conhecia o Kershane Agora diz-me que conheça a mim Eu não sou amiga de ninguém do juízo Oh, a mueva Tato, mano Cú, mano Ah não Não, não, não Vamos ver Um gajo que disse que conhecia a ti E depois disse que conhecia a mim Eu não conheço ninguém do juízo Nem do juízo Quer dizer, eu conheço Mas... Não sou amiga de ninguém De lá Para de me ligar, sou é vagabunda Puta, a lazarenta Oh, mas é um cú mano Aaaaaah Aaaaaah Ajuda aí Ajuda aí Jana, aqui em baixo Jana Ai Jana Jana Olha eu a volta Mas é uma coisa Eu por uma vez Na velha sala Já tinha pedido outro pedido Boa Jana Ela dança Vai menina Não pega a minha arma do guarda Deixa ela aqui Ele também não está a responder Onde é que me conhece Ele disse, olha essa pérola JTá também E eu a conheces mais de onde Ainda não respondeu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ontem é ontem Conhecer é fácil Eu pedi uma munic... Eu pedi uma caixa lá para baixo Jana Comissão do futuro Vai, não tem ninguém Acho que não tem ninguém aí Ih, tava a dar frio Olha lá, Jana, a fazer que nem eu É, não tô com o Fred Ela tá pavada de um lado e do outro E depois vai viver Bom dia, amor Não importa nada Eu tô aí a treinar que é difícil É difícil? Olha lá lá Mais um quebra Agora eu treino a gente Aparece alguém a treinar academia Caralho Não há coisa Estás a usar minha Se puseres a usar minha pesquisa Agora vais ver a forma que isto é Mas tu és maluco E eu costumo estar sempre gelada Quando está frio Agora imagina Buscar-me as armas Aparece este final Aparece este final Aparece este final do que? Aparece este final do que? Level 6 É lá Ah, eu tenho 3 kits Olhei Acertaste-te na mosca O que é isto? Preciso de shield Olho, não tem pecinha do carro aí ainda Ah, tá aqui, encontrei Encontrei, encontrei, encontrei Começa com essa merda Começa com essa merda Começa com essa merda Aproveita que o Tiago já já vem aí Bom dia, Marilão Ou o Tiago nada Ou o Tiago aonde? Olá Esquisto Tu respeita-me a Tiaga É É É, agora é mais coisa que o Tiago Hum Oh 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 man, sério Não é feina Man Que nem Que nem Que nem Eu preciso te falar Uma coisa Que nem Que nem Que nem Que nem É que é mesmo Grande É grande O que? Oxi Caralho Oxi É mesmo grande Ah lá É mesmo grande Menino Pega Pega Lua Pega, leva o caminhão Ô meu pinto Olá Tirador Pega aqui, anda cá Anda cá Aqui Ô Ô menino Aqui Ai que bonitinho O que mais vais falar Ou É O Cachan também Não acaba Ô, tá aí lá Cuidado tanto eu como a Mari Ah tá Ai O meu Não, não Esse rock é do meu Esse rock é do meu Esse rock é do meu Boa devagarinho Na minha direção Eu fiquei parada Porque eu nem sequer sabia O que é que era isso O que é que eu deveria fazer Eu quero ver a mulher dele Eu quero ver a mulher dele Ué Ué E o que é que tem Oxi O que é que tem uma coisa O que é que tem esse Ué Ué A idade para mim não me Para mim nunca me importou a idade de ninguém Seja mais velho ou mais novo Desde que as pessoas gostem Acho que a idade não é impedimento para nada Ela não é menor Ah A mim importa porque eu gosto sempre dos mais velhos Lá está Então estás a ver Olha a diferença A Mari também gosta dos mais velhos Ué Ela pega o mais velho e vão dizer o que Ah não, pelo amor de Deus É sim Pode não ter Pode não Primeiro É o Adriano O líder do No Cry Escuta uma coisa É líder do No Cry carai O hum Escuta uma coisa Ela até pode aparentar ter vinte e não ter Isso a gente não pode afirmar porque a gente não sabe, certo? Pode até nem ser e pode ele estar a zoar Oh! Ah ok Mas porquê? Então tu podias dizer assim Tu não és aquela que carregou na competição para a pérola Meu Jesus Mano, mas qual é a ideia de chamarrando? Uma pessoa, se uma pessoa não joga e não pode falar nada dos outros, certo? Mas olha uma coisa, como é que uma pessoa pode chamar random ou outra se a mesma pessoa que está a chamar random nem joga? Ou quando joga bota outra pessoa para jogar no lugar dela Eu não sei como é que vocês veem a live dessa gente, né? Não, era o No Cry, não vejo que ia ser x1 do... Oh os caras aqui todos, aqui, aqui Não sei, eles são randoms Aqui dois comigo! Ai, arma da porra, tomei Alá Mano... Oh bucea, está aqui Mari... Ah Mano... Eu nem 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 nem... Eu mal conheço essa gente de novo, ok? Também a mim não me interessa Mata! Então por isso mesmo é que eu não conheço Pega as coroas, olha lá aí as coroas Vai salvar eu menino, para eu pegar essa coroa Vai! Oh meu pinto, Jana segura! Segura a coroa Jana! Vai trocando a coroa Jana! Pega a coroa Lua para ela não sumir Mas já não vai salvar Alá Mano... Eu como nem bem essa porra Mano, tenho mais o que fazer Hã? É o que Luan? Eu nem sei como é que há velhos a jogar GTA e a discutir por causa de um jogo, mas acaso Eu nem sei como é que há velhos a jogar GTA e a discutir por causa de um jogo, mas acaso Eu estou a falar tipo PaiTalon, entende? Alá... É a minha arma Alá roubaram a minha arma É com essa idade ainda dos gama, de certeza 50 gatos? Eu vou estar rica, foda-se Oxi Espera aí que eu estou a ir aí Calma aí Deixa eu só pegar a chile daqui Então onde? Então onde Luan? Em cima? Se não ficar rica, faço como a outra e vou para o tráfico Depois vando cheio de notas Oxi, vai para o tráfico Pronto, e este gato também tem contacto de estudo Eita caralho Alguém está a atacar em mim Havia de ser por isso que era para ver se já tinha mais... Aí se fazia uma vaca com ele Puta puta Ah mano, pelo amor de Deus Oh Zenzo, filhares da... Eu também tenho contactos, por acaso Mas... Vamos de corno Salve eu, Jana, salve eu Caralho, tem dois É só qualquer coisa Oh meu pinto Ah Joãozinho Morreu todo mundo dessa porra Filha da puta do Zenzo A jogar ao sábado É o Vitor, é o Vitor É a nanica A nanica minha, a nanica minha Quando é que ela volta, és a nanica? Praga dos infernos Nunca vi uma nanica bem enrolada aqui essa, mano Eu vi, foi com a doidinha Ah, então não vi Foi com uma gaja chamada Pandora Ah, é a duda do Tiago Eu não, eu não sei, é qual é que é a vossa cena, né? Estar em cima a conhecer não sei quantas gajas Eu nem conheço essas randames merda, mas... Né? Vocês continuam a falar de gajas que ninguém conhece, ninguém quer saber Toma Toma Manda ele voltar para cá, que a gente está à espera dele dessa praga dos infernos Quem? A nanica, o Vitor, joga muito Joga muito essa nanica, né? O cá tentou é que a praga joga Mas é que no outro dia, estava-me a dizer Que eu ia jogar com ele e não sei o quê E disse-lhe logo que não É sim, eu jogar com ele jogo de boa Porque eu já estou habituada a jogar com a praga Eu já não jogo com ele faz tempo, não é? Só treinei aqueles dias Mas tipo, é suave Não ligam Já joguei com ele, Ana, esquece Se eu deixo-te jogar com pessoas por causa das amizades que ele tem Não vou fazer diferente com o Love Base Diz a nanica que a gente está a fazer recrutamento Ele que volte logo, que ele nem precisa de fazer teste Porque a nanica já é da casa, é como o Sereno Tem que voltar a treinar essa praga O bichinho era chato Mano, oh Mari, tu rachavas com ele na pública, Mari Eu também não gostava de fazer teste e fiz na mesma Oh Mari, ele na pública, tu rachavas o bico Ele não xinga ninguém, ele só zoa mesmo Ele leva as pessoas ao extremo, mano, ao extremo Nem, sem xingar Pensa num bichinho chato, mano Nossa Ai, eu xingo mesmo Eles merecem, chama-me de puta, chama-me de filho da puta Não, ele consegue... Ah, mas ele consegue levar a pessoa ao desespero sem xingar, mano Tu não tens noção Eu rachava o bico com ele Puta que pariu Foi ele que me deu aquela conta da nanica Que agora é código de barras Eu queria reverter a conta, Sereno Queria pôr nanica Será que dá? Mas é ele porque foi no PS dele Pois, foi no PS dele que ele criou Eu não sei se ele tem acesso ao serial do PS Guarda Vou lhe pedir a ver se ele me consegue reverter para nanica outra vez Estava tão bonitinho a ideia Eu acho que eu não tenho o ato dele já Ele passa a vida a trocar essa porra dessa desgraça Ai, meu Deus do céu Oxi, onde é que eu caí, mano? Oxi, onde é que eu caí, mano? Olha lá Oh, meu pirulito Hoje tem... Dens e três lá com os outros coisitos, né? Tem Hoje vai ser foda outra vez, mano Ah, meu saco Não sei Mas tem que ir uma boa equipa O ID Fecha Ah, mano, olha lá Olha lá Oh, meu filha da puta Olha aqui, menina Olha o bananão Aqui Uma bela merda no... Ah, Mari Não comece, não comece Tu não está bela merda nada Aqui, Luan A banana Olha o retardado A tentar atacar a semente no chão normal Como se nascesse ali Retardado, mano Destrói o broto dele aqui Da puta Vai, mata o bicho Caralho, cadê vocês? Os dois Ah lá Oh, meu... Ah lá Eu morro, peço ajuda E eles andam em cima do prédio Ah, não, não, não Mata o bananão Mata o bananão Já, não foi ele que me derrubou Esse filho da puta Mata, trouxida Esse corno Ah, não Não, não Não, não 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 Ah, já na dançar Meu Deus do céu Olha a loucura da pessoa A já na não é normal Ela pega uma aqui e dança Ah lá, minha arma da porra Deixa ela ser tóxica É assim mesmo Ah lá Ah lá Ela é das minhas Ai, Mari, 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 Mari Oh, não, que mentira, caralho Eu juro que eu desisto, ela é esta merda, né? Juro mesmo Juro mesmo Não se estresse, Mari O BNICO O BNICO O BNICO O BNICO O BNICO está-te a assistir, Luan Já reparaste? Esse cara aí está-te a assistir Esse cara aí está-te a assistir És tu que estás a reviver, não é? O cara está-te a assistir, olha lá O cara, vê que é Nico, o que me matou O BANICO O BANICO O BANICO O BANICO Vamos avançar Só falta dar queque Olha a jana guardar minha arma Que bonita jana Vamos embora maluca Puxar é o mais fácil do que dar queque Puxar é o mais fácil do que dar queque Olha a jana Ah jana é doida Olha a jana Já que está a ficar a bontar Qualquer dia olha Não vou mais É o que a Bianca Vais inventar de fazer um bolo agora não vais? Vais estragar ovos Vais estragar tudo Faz aquilo que tu quiseres Vais estragar se estragar vais levar Deixa estragar a comida é bom Não é? Não Foda-se Epá que filho da puta Mas há a merda do fogo caralho É o que a Lu? Das Podia ter dado dois quequecitos meu Dois Puta de GTA do caralho Foda-se Mas é a puta que me pariu meu Eu até vou tirar o meu fim de semana para perder tempo Para não fazer as minhas coisas Ah lá Não interessa É a minha vida Hoje o senhor caralho Trabalho a semana toda e agora tenho que estar De acordo com o que as pessoas querem Já agora É mas é maluco Tem direito às minhas coisas Aham Tá bom E a semana toda a trabalhar de manhã à noite É Essas mãe que faz de mãe e pai tem direito a ter privacidade e a ter as coisas delas Vai chover Vai chover Ai Ai Puta Oh Mari defende-a o de Mari Hum? Defende-a o Mari Diz que eu que tenho direito a fazer as minhas coisas Vai Mari Então claro Lá que tens Eles não tem nada a ver com isso Tome 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 Tenho Tem um É tudo uma segue Mais que sim Mari Tenho Você tem razão Olha para esta merda Vou roubar o broto de alguém aqui Mas hoje em dia tem a merda Roubei o broto de algum jogador ai Você não entende? Menino O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver Não dispara o broto de Rocket O que é isso? Tudo estúpido Tudo estúpido Tudo estúpido Eu não estou perto de você Como é que eu acho que eu olho a tua boneca E não dispara o Rocket Foda-se Caralho Eu nem sei o que jogar Eu já estou a aborrecer dos jogos Todos Oh meu Deus O Cardinal está uma merda Já cheguei a nível 100 Não há mais nada a fazer Oh Mari Tens o bagulho lá do extra É o extra eu sei mas aquilo é uma merda Já cheguei aquilo que eu queria Que era aquela dança Eu tenho coisas para fazer Só que é uma seca Fazer de luxo Fazer de luxo Não quero fazer nada disso Eu já tive a jogar em bom sitio Fazer daquela merda Quis ir para o GTA Estou a jogar GTA Eu quero fazer esta merda E continuo aqui Não, não está não Não está não A maria é muito exigente Não está bom que eu não estou a jogar bem Não estou nada sereno Eu conheço vários E agora estou com a polícia Foda-se Que pariu-me Eu vou botar um bar Mas com os coches que ele levou Já dá para fazer um pesmontagem no minuto pelo menos Ou mais Tô com um editado ali. Tô sabendo que a gente tem ele ontem, na verdade. Tô com um portal, só que esse e ovo incluam o que é que a gente não vê. Tô pegando o que é que no meio do lado. Tô pegando o que é que no meio do lado. E você não viram nada? Tu é que se calhar andas a seguir pessoas de merda, que é o normal. Tome! Tome! Ai! Minha gajão que é? Foda-se assim? Olha, não vou falar mais nada, caralho. Sempre que alguém tá a falar comigo, sempre que eu tô a falar, é, sempre a falar por cima de mim. Eu já tô foda com esta merda. Já não vou falar nada a partir de agora. Oh, meu Deus do céu. Sempre a mesma merda, caralho. Foda-se. Esquece. A Mari tá ficando irritada. Você vai irritar a Mari. Oi, Lalinha. E eu nada, Luchy, tu aqui. Um jeito era assim, meu. Criaram um bicho aqui, meu. Não sei se alguém consegue mudar a minha personalidade. Tome! Mãe... Mãe... Mãe, tu te desce ajo. Ali diz... 3 copos de açúcar. Copos é isto, não é? Não, é o copo do iogurte. Vazio. Baitas o iogurte. Aquilo é a medida, é tudo pelo copo de iogurte. Tá, mas... Fala bicho. 2 copos de açúcar. Estou a voltar a dormir. Metes numa taça. Viras o iogurte pra uma taça. Carlas de açúcar. Não está aqui esta merda a fazer o que também? Este carro dos bombeiros que merda Foda-se, só vamos desmarrar Não vou nada na linha, vou no medico o que? Puta que caramba, não dá para jogar nesta merda Ou outra, adormi na forma Vai salvar a gente, vai lá Claro, a gente estava a fugir do gás e tu ficaste aí no gás, foi retardado Os caras estavam na linha Vamos botar a maior arasfera no gol E aí 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 O Luá, o Luá está a passear já, não? Olha lá Obrigada, a gente morreu e não foi para o vento, não é? Meu Deus do céu Que ianta Tem cara aqui Não, a gente morreu e foi para o vento Olha lá, ainda roubou o meu chile Não, é uma alegria Olha lá Claro que bom, meu filho, está aí a minha arma roxa Dourada Pega essa para mim, Luá Essa dourada Que eu pegue Que está aí atrás, a do guarda Oh meu, mas que caralho desponem isto? Obrigada Isto deve ser bandido Olha, mas pelo menos está desbogada Já não está aqui o coço Vais morrer, Luá Mas Jesus Olha lá Meu Deus Meu Jesus Oi Meu Jesus amado Ai, eu tanto tossir até me deu a minha cabeça, mano Ele bebeu o escudo Bebeu Jana Mas o escudo não adianta, é no gás, não é? Calma O Oxe Ai, mano, pelo amor de Deus Nossa, estou com a vontade de ir já dormir, mano Estou cheia dor de cabeça, já Já pronto, vocês dois Tchau, cara, do amor de Deus Não é? Eu vou chamar aqui alguém para fazer FFA, que isto não está a resultar A Mari não está a jogar na Fortnite A Mari está a treinar com sereno Os pães dele, além de serem horríveis, ele ainda demora há 20 anos a mexer-lo Foda-se Minha amiga vai chamar para um FFA nesta merda, também é tudo noob Está bom, Leolinha Olha para aí estes spawns de merda, puta que pariu meu Minha não está lá nasce no mato lá no caralho Não importa o que é que isto não me entende A Mari já está irritada Com quem? Com quem na pari? Com quem na pari? Com quem na pari? Meu Deus Ok 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 Vai Vai Meu Jesus Ah, não te preocupes Ele também Ele também quer Quero tudo com toda a gente Mas ele esquece que eu já estive com o João Zilenda É só eu ir Mandar a mensagem que ele vem já jogar comigo Já já Ela não está mais com ele Ela não está mais com ele Se foda Eu pego outra vez Não é muito difícil Eu pego quem eu quiser Chamou de fácil na cara de frente Eu pego quem eu quiser Eu pego quem eu quiser com ela, se vocês quiseram a expulsar daqui e agora andou e emparei com ela. Eu não misturo as coisas, não empurra para a ruiva, porque assim, a ruiva sempre falou para ela, independentemente de ter tirado ou não. Uma coisa é comando, outra coisa é amizade. Portanto, não vem empurrar a Mari para cima de mim, porque a Mari sabe perfeitamente disso. Eu não escondo nada, ué, até porque eu não tenho por que esconder. Eu já disse que eu estou a cagar para ele, por isso foda-se. Mas eu estou a cagar, se não fizeste nada, é um gato de merda, cala-te, foda-se. Caralho, meu. Você está sempre a chatear, meu. Ai, caralho. Aqui. Aqui. Não chinga a Jana. Não. Eu vou para a munição doce doce doce. Não sei como é que isto se está gastar assim, mas eu quero. Assim. Não. corre, não. 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 Não sei como é que isto se está gastar assim, mas... Não sei como é que isto se está gastar assim, mas eu tenho corra, não. Gente, onde? Ai, filho da puta Ai, tem alguém dos dois Eita porra Filha da puta Não corre, filho da puta Ô, caralho Seu ruim Caralho, quem é que tá... Ô, mas é um... Puto, um piso Fica, bebida Fica, 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 fica Seu ruim Eita porra, mais um, mano Tá tudo em cima de mim agora Aqueles caralho Ah lá Ah lá Olá Ah lá Ela tenta me matar na picareta Ah lá Ô, menino Caralho Tomando teu cume Ô, Bianca, o que é que estás a fazer? Vês para aqui fazer o bolo, por acaso? Não, é para saber se já está bom Tem que ficar uma gemada forte Não, claro que não Não sei, Bianca Tu é que estás a fazer? Não me venhas consumir já que caralho o bolo Não, eu já meti agora Fala baixo Estou a botar a dormir, já te disse Eu não sei se é para meter já o i-album Já está uma gemada forte? Não, não está uma gemada forte, não Como é que é uma gemada forte? É, tem que ficar grosso Isso está líquido Ó, vocês não, porque eu estou aqui quietinha no meu canto Eita porra Eita porra Não, tem 16 16 É ruim ao caralho Deixa eu quieta Oxi A Jana, tive um acidente com o caminhão Olá O Mari Meu Jesus Ah, tá Meu Jesus Mano Vai, Jana Vai, Jana O dinâmico é o que vai fazer o time Mas é a autorização de dinâmico Escolher o time dele Manda-me Olha lá Eu acho que eu tenho um acidente com ele Não, mas eu sou de um acidente com ele 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 O raiz vai deixar de existir Vai ficar no PS5 só O raiz vai passar Para o PS5 Mari Meu Deus do céu Ainda bem que a voz dela não sai na live Meu Jesus Grande amiga é ele O Sheila que fala merda Ah não, claro É para a minha avó Na hora Oh meu pinto Ela chamou no PS5 Ela chamou no PS5 Boa Boa esmito Eu também lhe disse Eu disse ao Juan ontem O Juan estava com a graça Oh escuta O Juan ontem estava de graça Ai não sei o que Fulana tal Fulana tal Eu disse mete o pé Então está aqui a fazer o que é caralho Vai para o comando deles Oxi Só fala merda aí E quer que eu ature Não está bem mete o pé Caralho Ontem já Ontem já Ontem já me estava a irritar outra vez de novo Eu já avisei Eu estou a ficar de saco cheio Não Eu já estou a atingir o meu limite já O de simeguei Enxurzi Quem é Enxurzi? Salve Enxurzi Não Não, não Não, não Mas deve ser amigo do mito Porque o mito comentou Ele disse O de simeguei Oh meu Deus Ai 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 Eu sei Graça do Senhor Graça do Senhor Graça do Senhor, né Oh meu Pinho Mas isso é Isso é Isso é comando Por acaso Pelo amor de Deus, não é? Jesus Eu apago depois Eu apago depois Cuivinha Pode me dar mod Pode dar mod Desse gay do Enxurzi Ele é top Se quiser, claro Oh Ah é? Ah, então esquece Mito Porque eu fiquei a saber De um bagulho aqui na par E que eu não Não gostei E não sou a favor Portanto Melhor não Nada diretamente Com a minha pessoa Mas é diretamente Com a pessoa Do meu comando Portanto Suave Menino Grita Menino grita Eu vou buscar o cartão do Da puta Deitei Jana pega aqui pega aqui Jana Estão dois e um no chão Jana ele vai reviver aqui Jana Oh meu deus do céu Fui eu que deitei este aqui agora Ah lá eles a reviver aí Tomei no cu ah lá Fez merda o que fez É mito é um bagulho privado que eu não vou falar aqui na live Mas foi uma coisa feia não é mesmo Ih Luá aqui estou feito retardado Ah lá Oh meu pinto Mano estou gelada Vai Jana já não vai ganhar essa porra agora Eu estou gelada Nossa um frio do cara aí Mas tem a ver com amar e mito portanto a pessoa deve saber aquilo que fez não é? Relaxe Não Ninguém baixa-te a cabeça a ninguém Boa Jana Ai mano estou com uma dor de cabeça Ai vou ter que tomar um comprimido Só se ouve a Mari Sei lá mano isto já foi já veio já veio já foi Puta que pariu mano Eita porra travou tudo A Mari só se ouve ela foda-se Ala Foda-se Caralho Hum Hum Pfff Um mais ruim que o outro E o CPF é o que? É bom? O CPF é o jogo ali de Fortnite O CPF vai chupar o Adilson agora O que é que eu tenho que fazer nesta parte? Unta a forma com manteiga Tens que derreter a manteiga Passar na forma toda derretida E pôs com farinha e passar na forma toda Também Espera ai Jana Oh gente esperem ai Vão chamando Tiago para ai Eu tenho que ir untar ali a forma Para ela pôr bolo Senão ela não se vai calar Porra Avan! 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 Rene O meu controle é que tem o meu controle No meu controle Oxi, vai estourar meu HD O SuperScore está voando sozinho Rasti, rasti, rasti rasti, 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 rasti O Eduardo, onde é que tu pode se desligar nos outros? Mas ainda o... Eu acho que o ambiente falta do jogo. É porque eu adianto a questão por um gana. Não é chamar o gato. É porque eu acho que você tem mais as coisas. Eu acho que é... O que chegou de bom na loja. Segue o Dunce 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 Ah, não. 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 Ah, ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, ah, não. Ah, não. Ah, ah, não. Ah, ah, não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah ah, ah, ah ah ah, ah 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 Da base eu não tenho, só tem aeroporto Aeroporto eu acabei de fazer Porque a Naita nossa laça, os caras denunciaram, a Naita tá fudido E pra não saber quem é E pra não saber quem é Ai, agora a granada Poxa, eu já fiz vídeo chamado com os outros também Ai, agora a granada Poxa, eu já fiz vídeo chamado com os outros também Poxa, eu já fiz vídeo chamado com os outros também Poxa, eu já fiz vídeo chamado com os outros também O Adriano mandou um coração para a Mari Ih, rapaz Oh, Kesson do ciúme Outro para ti, Adriano, tiozão Oh, tadinho do Kesson Mano, eu quero a minha arma, Tiago Eu quero a minha arma Não grita, caralho Puta que pariu, mano Puta que pariu Nossa É doido Bora, Tiago, vamos para dentro da safe Tem um carro lá Eu quero ir buscar a minha arma, eu não tenho arma Espera aí, tem cara lá Tem cara bem lá, ó Eu vou ali para o Cromato, Tiago, vamos para aqui Aqui, aqui, aqui Bora aqui em cima Onde? Bora, onde você marcou Bora Tem um carro ali Ah, que bonitinho, tiozão Poxa O cara aqui, mano Olha lá Aqui, Tiago Ah, mano, pelo amor de Deus Você está na frente, não tem arma Olha lá Toma no cu, vai roubar o meu chão Ah, não, 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 não Nossa, Tiago Oxa, tem culpa não Eu não esperei tu, eu vou meter um travão no meu guarda-chuva para ir devagarinho Caralho, mate-se a porra, Tiago, de 12, olha lá Oh, meu pinto Oh, ra Mate-se, cormo Vai pegar o meu cartão em revive, Tiago, vai fechar a safe Olha lá o cara Eu já volto, espera aí Oh, mano Praga no morro, mano Olha lá a coroa, tem aí o Butte, olha o Butte Vai, que é pra eu pegar meus bagulhos, vai, menino Tem um cara ali na moita Mata, ué Por isso que o Butte, por isso que o Butte não está saindo ali Ah, tá Já sei então de... Ele deu-me salvo aquela vez, mas eu não sabia que era ele Ah, esse cara é o Love Beach Love Beach? Uhum Não É o Love Beach, cara aí Já tratei que vim na sessão Já tratei que vim na sessão Tem um cara da moita ali, viu, Riba Bem mal Onde é que estão os meus bagulhos, Tiago? Tá aqui Se bem que não tenho arma nenhuma, não é? Mas... o que tem aqui... Estar olhando Estou interessante Olha! Estou rubrando o piratidinho Tem um cara na moita ali, olha Tem? Calma aí Não bateu mais Não bateu mais Cadê Sniper, Sniper? Cadê Ruiva? Calma, relaxa Da puta Eu rujo nos 5 Nem 4 era Eu sou o Paulo Sobe eu, Thiago Não dá Olha lá E não sobe eu, mano Mata, Thiago Sobe eu aqui, menino Não dá, mulher É aqui embaixo Meu Jesus Meu Deus Thiago eu morri, menino O meu santo pai Não Oh Ruiva, se calhar Vou com outra ponta Eu ainda não sei, porque deve aparecer lá o outro E ele se for agora É provável que ele me sobe Tem cara por aqui Thiago, a gente vai tomar no cu agora Eu não tenho a minha arma Eu vou lá em baixo, pegar a arma dele Não dá não Eles estão lá Aqui só tem né Deixa eu ver se estão Espera ai, deixa eu tirar o... Eu não, eu não Bora Eles tem que estar aqui Aqui? Derroubei um Ganhamos Se quiseres a minha código Eita porra, aí eu passo Onde é que tá? Tá no cu Eu tenho que procurar As minhas passas todas Porque eu tô fodida Olha se aquela porra fecha Qual? É, claro, tá opada Ó Tiago Deixa eu ir tomar um café Que eu tô com dor de cabeça Dá pausa Não, é pra eu parar aqui e pausar Calma aí que eu já volto Manda, manda no teu pinto Nem isso Também E nem isso, já volto Por que nem isso? Porque mandei eu, já volto Ah lá, ó menino Tô a ouvir ainda que eu não sei Caralho Vai Luar, vai Tu vai deixar Luar? Vai? Vai? Até já Confia Confia Meu, não percebeu porque é que vocês ainda continuam a falar disso Mas ok O Kessian O Kessian deve ser obcecado pela doidinha 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 Não, se fosse eu nem dirige a palavra Mas tu, pronto Como são homens Parece que são mais fracos O Kessian é um moleque O Kessian é um moleque Você ainda tem a minha conta Essa não sei Mas a Kessian suicida Eu tenho adicionado Tu já estás Isto já está a iniciar a partida Eu vou abrir a lancha aranha Mas deixa eu ouvir só um bocado desta música Que eu estou a iniciar Eu vou abrir a lancha aranha Mas deixa eu ouvir só um bocado desta música Um Eu vou abrir a lancha aranha Eu vou abrir a lancha aranha Eu vou abrir a lancha aranha Mas deixa eu ouvir só um bocado desta música E aí Eu vou abrir a lancha aranha É o quê? Não. Sim. Mas esta garaja que é me tentar matar e eu a jogar sniper? Mas eu sou a melhor sniper neste meta! Eu sou o melhor. Eu tenho o meu mega alto! É isso que as vezes me mantém feliz, por isso é bom que se mantém assim. Mas é verdade, eu jogo bem Sniper no COD e admito isso É a minha arma favorita do COD Eu comecei a jogar de Sniper Por causa de um gajo que eu via, português Só jogava de Sniper no COD No início foi bem fudido de eu começar a jogar só de Sniper Mas depois eu lá fui melhorando Voltei Bora Tiaga Bora que peninha do mau Nunca mais acaba Morena do mau Eu vou pintar o meu cabelo de preto Mari Um por acaso Estou cheia do vermelho Por querer pintar o meu cabelo de preto Só que eu sou loira Amareloi Ou iria do mau É assim, tu não vais estragar, é o teu loiro natural? É Não vais estragar, só que depois para tirar o preto vai ser uma foda do caralho E eu se pintar de preto e quiser poupa vermelho vai ser uma foda do caralho outra vez Por isso é que eu estou a pensar duas vezes Mas o cabelo natural é de que cor? É que está em escuro Mas eu prefiro ver o tipo de cabelo vermelho Às vezes fica melhor do que o preto Sim Mari, só que é assim Agora pensa comigo O meu cabelo está muito queimado Eu queimei porque eu fiz quatro descolorações nem no mês O que é que acontece? Eu já o cortei várias vezes Só que do meio para baixo ainda está um bocado elástico O que é que eu ia fazer? Eu o ponho vermelho mas vou ter que descolorar a parte de cima E vai acabar por queimar mais um bocado a parte de baixo Porque acaba por ter descolorado, não é? Em baixo E vou queimar mais um bocado e fico ele vermelho Ou então eu chapo tinta preta e não preciso de descolorar coisa nenhuma O meu medo é que ele comece a quebrar em baixo, entende? De descolorar em cima Pode cair Não, ele careca não vai ficar, aquele em cima não está queimado, retardado Ele pode a partir do meio Ele pode... Escuta Eles não percebem nada daquilo que a gente está a falar O que pode acontecer é ele quebrar do meio para baixo E eu não queria que ele quebrasse, não é? E o preto? O preto é só chapar a tinta preta em cima Só que depois se eu quiser para o vermelho eu vou ter que descolorar a toa do toa do toa da outra vez Percebes? Mas tipo, tu precisas pintar o cabelo agora? Está tipo branco? Não, eu não tenho cabelo branco, carai Ele está feio, a parte de baixo do vermelho está feio, percebes? Eu pinto o cabelo por opção, não é por ter brancas, porque eu não tenho brancas Só que é assim, eu gostei do vermelho Só que para manter o vermelho é preciso muita manutenção, entende? O problema está, é que eu quando pusei vermelho eu pinto tinta vermelha Mas eu depois as máscaras vou ter que usar máscara de coa cada vez que lavar a cabeça para manter o vermelho E só essa máscara são 10 euros um boião de máscara e não dura muito Aquilo é maciador mas é de cor vermelha É máscara de cuidar do cabelo mas com cor A foda é essa Pois então... Talvez é melhor pôres preto outra vez Só que eu a pôr preto Tens que fazer manutenção é como o azul Eu queria azul Tipo o da Tatisaki, só que o azul quando começa a desbotar fica verde Entendes? E fica feio, eu não gosto Nossa, fica horrível mano O mal de pintar cabelos É tipo, se pintares o teu cabelo loiro Fores nadar com o velório da piscina que ele fica verde Aham E o problema, imagina eu com cabelo vermelho Eu estou a sair da piscina e a água a pingar vermelho Nossa senhora Aham O primeiro dia, mas é assim É assim, é o primeiro dia Porque eu não vou para a piscina quando pinto o cabelo Entendes eu faço por ir passado uma semana Se bem que sai na mesma Mas já não escorre Aham Tiago A Yama O que agora? Onde? Tem aqui um cara Tiago Acho que eu estou a olhar para a Yama Oh meu Deus, eu estou sem arma mano Aham Ah lá Será que temos que nos afastar daqui? Ok Vai lá Será ficar careca, a ruiva? Não, não sei, eu vou pensar Vou pensar que fica vermelho Um drone, matou-me o drone filho da puta Eu gosto Aliás eu sempre trabalhei em cabeleireiro, não é? Sempre trabalhei em cabeleireiro, sempre mexi nisso E o drone e matou Eu tenho um drone e matou Boca de égua Tem umas cores do cabelo porque... Tiago eu não tenho arma Eu gosto do cabelo porque ele é loiro Eita porra Aqui tem arma Arma que você gosta ainda Eu gosto do meu porque ele é loiro, obviamente Esqueço Por exemplo, o da minha irmã O da minha irmã é castanho mel, é claro Não é escuro como o meu Pronto, e a minha irmã pintou a primeira vez Agora já nem tem pintado E a minha irmã tem um cabelo bom A minha irmã tem um cabelo bonito Como eu tinha mano Eu é como serve com essa putaria Fodi o cabelo todo Eu tenho o cabelo quase pelo rabo Ah isso provavelmente é a única coisa que eu gosto Ah não, não é não Queria hein? Não é não, não é a única coisa que eu gosto É assim, tipo, estar a passar a mão irrita-me Estar ali hein 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 É uma coisa, agora passar a mão Ai que cabelo bonito Ai hein 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 Puta que pari Não, eu não gosto Eu não gosto que me mexam no cabelo Salve, salve Verchuria Salve Gramista Eu não gosto de ninguém mexer no meu cabelo Não, mas tem gente que é chata mano E tipo, quando tu pintas o cabelo E as pessoas vão lá com a mão Ai que bonito, ai que... Nossa senhora mano, tira a pata Caralho Nossa Quando eu era... Sabes qual era a cena que eu sempre quis fazer? Era isso Ou rapar de um lado Ou rapar por baixo atrás Mano, mas eu depois pus-me a pensar O meu cabelo é grosso Sim, ok Mas é assim Tu é diferente O meu cabelo é grosso Imagina o cabelo a começar a crescer Vai ficar todo encrispado Atrás E levantar o cabelo Não, 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 não Ah doido Ah doido É igual Ele tem... Ele tem jeitos Quebras Tem quebras Mas é assim Agora é assim Eu passo os dedos Mas com a espuma Passado três dias Fica muito armado e eu não gosto E eu ponho a espuma Por exemplo, quando vou sair Ou vou à noite Se for sair à noite Para um bar, para uma discoteca Eu ponho a espuma Mas no dia a seguir eu estou a lavar o meu cabelo Não dá Ah, tem que ser esticado Eu tomei banho ao bocado E eu prendi o cabelo em cima com uma mola Eu estou aqui com o cabelo com uma mola Molhado Porque eu não vou deixar secar o natural Eu quando parar aqui Vou ver se dou uma secadela no cabelo Quero esticar mesmo Dura-me mais Não Espera aí Tiago Ah não, eu tomo bem à noite Eu não tenho tempo não Não tenho tempo para isso Não, eu tomei agora de manhã Mas... Que é, Jonzinho? Não, mas é assim Eu também Ah, o árabe uma vez Eu disse Ah, espera aí que eu vou tomar banho Já tem uma Tiago Eu disse assim Eu disse assim Para que é que tu tomas banho Tu tomas banho todos os dias Tu já cheiras bem Não sei o quê Mas eu vou tomar banho todos os dias Qual é o problema? Eu sou porca Eu não sou... Não Eu... Eu tomo mais banho Para o meu cabelo ficar bom Bora Mas sabes que lavar em demasiado o cabelo faz mal? Eu preocupo-me mais com isso que... E escuta Lavás o cabelo todos os dias Faz muito mal Faz mal, sim Olha uma dourada aqui Tiago Já Lavar o cabelo todos os dias faz muito mal Por exemplo Eu... O meu cabelo Se eu não o quisesse lavar O meu cabelo dura para o quê? Uma semana Uma semana Sem ficar... O meu cabelo não fica oleoso O meu não O meu não Porque o meu cabelo é loiro Nota-se boa quando ele fica oleoso Fica oleoso Ah, a Bianca é igual A minha filha é igual A minha filha tem cabelo oleoso Sai a minha irmã Tem que ser lavado mesmo Depende das hormonas Depende das hormonas Depende das hormonas Mas é assim A minha filha Se herdasse o meu cabelo Ela não ficava cabelo oleoso O meu cabelo não fica oleoso Já a minha irmã Nota-se logo A minha irmã Nota-se logo A minha irmã Nota-se logo O meu já aguenta bastante Bora Tiago É isso E aquelas pessoas que usam um shampoo a seco mano Eu não entendo Eu não consigo lavar o meu cabelo com shampoo seco Vai tomar no cu Essa porra dessa desgraça mano É nojento Ah doido Não, eu uso às vezes Quando tipo Mas é assim Depende dos cabelos lá está O meu eu não gosto Mas dá-me noja Tem que passar o shampoo seco Que é para tirar um bocado de oleosidade Ai eu não consigo Mari Mesmo assim O meu cabelo não dá Com shampoo seco Esquece Por exemplo Há quem usa aquele shampoo O Pantene O Pantene Para mim É horrível mano É horrível Simplesmente horrível O Pantene não lava o meu cabelo Eu uso um shampoo boi caro por acaso Eu já não sei qual é Mas tipo É boi bom É que é de cabeleireiro Eu gosto dos de cabeleireiro Esquece L'Oreal Nada disso funciona no meu cabelo Aqui Tiago Caraca É por acaso É por acaso Eu não sei tipo Eu já não sei qual é Não sei qual é Não sei qual é Eu só sei que é um bocado Mas tipo É boi bom Porque tipo O meu cabelo é boiro Tipo Há shampons Ele fica tipo Escuro Boi escuro E eu não gosto E os shampons Faz com que ele fique melhor Tipo Mais claro Sabes que tens o shampoo para loiros também Mas eu também tenho Mas eu também tenho E isso foi de um shampoo Que eu usei o 3M O de cabeleireiro Que dizem que é de cabeleireiro Não é? E é uma valente bosta Nossa mano Eu fiquei puta Quando eu usei aquela porra De saber mais A tomar no cu mano Comecei a ganhar caspa Com essa desgraça Do inferno Uhum Lêndias Lêndias É nojento Mano eu odeio caspa Mano sinceramente É assim eu já pus uma vez Boa dinheiro e boa colete Sabes o que é que acontece Eu se puser um anti caspa Eu não posso Tu por norma quando usas um anti caspa Não podes pôr a maciada no cabelo Nem serum nem nada É só o shampoo E eu não consigo andar O meu cabelo não pode passar sem serum Hidratante E sem Sem nada no cabelo Sem a maciadora Tu és doido Tu não penteias o meu cabelo Se ele não tiver O meu é muito da maciadora Tenho que pôr a maciadora no meu cabelo O meu não da maciadora Tem que ser a máscara mesmo Ah mas eu também tenho máscara Às vezes também ponho uma máscara Às vezes Sim É o serum em spray Ah Tiago anda para aqui Tiago Eu derrubei um cara aqui Tiago é safe Tiago Ai meu Pinto Oh vamos falar ali para rever o que queres Eu tenho 16 mil acho Ou isto é o que? Eu não sei o que é isto Não isto é mil Mil isto é mil Isto é mil A safe menina Opa Eu fudida também Tem um cabelo na frente lá Bora Tiago Vamos ficar aqui para não ganhar essa bochicha Anda cá Tiago Anda embora Vá embora Vá embora Vá embora Vá embora Caralho quem é que está a atirar aqui mano Olha o cara aqui Tiago Olha o cara ali ó Olha o cara lá ó Aqui Tiago Por acaso eu peguei uma vizona no outro dia Eita Seu ruim Eu não peguei vizonas a sexo Mas tipo Uma cena que eu odeio nas bifanas é a gordura Aquela estava sem gordura Não estava perfeita Também não gosto de carne com gordura Esquece Eu não compro Que é diferente Logo vou fazer um espanadinho de frango Um arrozinho branco Ou o cara subiu lá Tiago Eu não Eu como Como é que se chama aquilo que eu tomo? Você quer vir cara aí? Não tem carne Vamos subir aqui Tiago Oh meu deus se ela já foi para lá Eu como uma coisa até como a gordura Eu já não conheço o nome da carne Mas eu como a gordura da tamanho da carne Eu roubei É carne Mas tem uma sofia Como é... Qual é a... Qual é a comida Eu estou a comer azúcar Vamos comer azúcar Aqui é o Paulo De Porto acho eu Acho que é o Paulo Aqui é o Rui Tiago É entremiado Vamos subir aqui em cima Vamos abrir o cofre Eu tenho aqui duas chaves Abre aqui então Sim Tem aqui alguma coisa com o simbolo Minissão Eu consigo subir aqui Mas não é aqui Isso é a minissão Eu estou indo Eu estou indo Olha Tiago tem carro Tiago tem carro Tiago tem carro Tiago Está em cima Tiago Anda cá para dentro Tiago Vai ver que está indo daqui Calma Anda cá para dentro O árabe chamou a ti De gordo Nem me esquecei porque Mas isso mesmo gordo Não sei o que Não sei o que Isso é ruim Eu acho que ele sabe Agora é a minha mãe Agora é a minha mãe Ela ligar para mim Vai dar ruiva não atrapalha não Ele disse assim Projeto Ele disse que era parecido italiano Projeto Projeto Tiago vai embora Vem cá vem aqui Espera ai mano Espera ai Tiago Vem cá para dentro Vem cá para dentro Então Eu começo a falar Eu começo a falar tipo Eu acho que é bem engraçado O pai está aqui Quando ele for embora eu vou pedir a chamada logo Tem Com quem? Ela está a falar com a mãe Beijinhos Vem cá Ruiva vem Eu vou abrir baixo O que é Mari? O que é que tu foi Mari que tu está discutindo Vai na tirolesa Ruiva Vai na tirolesa Onde é que está? Que tirolesa Tiago Está ai do lado ai Acorda Bora lá em cima Tem cara ai Tiago Nessa árvore ai Bora subi Eu vou para aqui já Vem cá Veja o cara está a sniper Tiago Oh Tiago Oh Ruiva, lembra-se o que a Alinha estava dizendo Que eu estava a cantar ontem na sessão pública Eu estava a cantar de riofana de sias Deve ter sabido alguma coisa de riofana de sias Deve ter sabido alguma coisa de riofana de sias Tem cara bem lá Ruiva Já reparei ele está a curar Tiago Vamos lá Vai não, vai não, vai não Fica aqui, deixa derrubar em nós A safe Tiago, vai fechar o safe aí Bora para a safe então Aqui embaixo, anda para cá É 2v2 E tem outro lá em cima lá Aldo, nós vamos iniciar a partida E o outro lá Isto é um ótimo A ellirinha está na China Mit ele pode uma Ele teve uma Outra em cima O que é? Ela está no Zsnieper Ela tá no Zsnieper забate Ela tem aquele bale Mas ela tinha as barulhas Vai ficar escondidinho nenê, tudo vai ter que sair daí nenê Seu ruim Eu não tenho só drill, tenho vários Tenho dois drills francês Português Que é o Ativat E o... E um dos... Que dá um tiro É claro Seu corno morreu Seu segundo a ganhar Esse é mal que Seus ruim Não sei onde é que isso fica que mocho Nené Oitenta e dois, o Rui, oitenta e dois. Deixa eu ver quantas eu tenho. Eita, porra, trinta e oito. Coloca o outro, o Rui, o T3, só. Mano, a Rui vai pintar o cabelo. Não pintei, vou pintar. Ela é morena, morena do mal. Eu não, eu odiava as minhas aulas francesas. Cabelo preto do mal. Essa é a ver se eu não tinha só pra mim. E tu me mostraste no outro dia, né? Isso nem vai ser a Brila. Eu até perguntei se isso era a Brila. Não, eles são boas a fazer funk. Eu acho que só isso é que eles são boas. Não balanga eu. Ai, que me dói a minha cabeça. E aí, o Rui tá grávida, né? O quê? O Rui tá grávida. Quem é o pai? Quem é o pai? Ah, não sei. Quem é o pai, Rui? É minha boa. Dança aqui, Tiago. É a avó dela. Deixa eu ver só quem dança. Caralho, menina. Como menina. Porra! Porra! É a avó dela. Diz, né? Às vezes, olha só que eu me engano. Caralho, eu não sei se ela vai vir a vida da casa. Não sei se ela vai vir. O que é? Caralho, menina. Vamos cair. Na casa da Rui. A Rui seria o sobrinha da mamãe. Marca Tiago Estou caçando um lugar Se não cai no buraco, cai do lado Eu não gosto desse buraco Que buraco? Aqui Eu também não gosto desse buraco Quando eles disseram que eu ouvi a Drill Eu não gosto de nada disso Eles são putos Vem anime Porque são muito putos Não são homens Quem vê anime Para mim Nem é nada Ai eu odeio anime Pelo amor deus Eu gosto de algumas fotos Eu gosto de algumas imagens de Eu gosto de algumas imagens lá Agora Ver anime não gosto Quando eu disse Quando eu disse a eles Que eu ouvia Drill E eles assim Qualquer dia Abrimos a porta Está lá a Mariana A dançar a Drill Eu não gosto de nada Mas eu gosto de uma coisa Eu não gosto de nada Eu gosto de nada Eu não sei de nada Eu um dia vivo é da merda, a minha irmã assim, não estás com calor e eu, eu não, eu já estou achando calor e tu já bebeste mais que eu, que me ameaçava aqui, não escutei Ana, fica falando aqui, atrapalhou, eu vi cara. Ah mano, Thiago, pelo amor deus. Para escutar a p***, é um jogo. O que eu vou achar a chave, no cu? É que eu vou achar a chave. Eu ainda não percebi como é que eu vou buscar a chave. Aqui, oh. Ah, 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 aperta, não está, vai. Ah, 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 ah. Mas está vindo. Olha, tem, eu tenho. Está-me a disparar. Para mim inteira, essa bola, essa bola da roba. Eu não sei, eu não faço ideia onde é que ele está. Olha, eu continuo a disparar. Ai, eu vou encerrar a minha live, já estou cheia. Amém.